Apesar dos irmãos, um bom sábado para todos, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um de nós. Um bocado dizia o Pedro, que precisava de um bocadinho mais de tempo, e então, por causa disso, e hoje tomei a decisão de colocar tudo na tela, para ser mais rápido, para conseguirmos, então, chegar aqui a uma conclusão. Porque hoje temos um tema, que eu acho que é um tema interessante, como pedir orientação a Deus. Eu acho que todos nós, em alguma fase, em alguma altura da nossa vida, nos perguntamos, mas como é que eu hei de obter uma resposta de Deus para a minha vida? O que é que eu hei de decidir? Para que lado eu hei de ir? O que é que eu hei de fazer? Bom, eu queria, rapidamente, durante breves minutos, tentar explicar sete maneiras bíblicas de pedirmos orientação a Deus, de sabermos qual é a sua vontade para a nossa vida. Pode ser? Bom, é claro que cada uma destas sete daria para um sermão. Está bem? E como nós não temos sete horas para estar aqui, temos apenas alguns minutos, vou fazer isto de uma forma bem resumida, mas penso que poderá ser importante para a nossa vida. Como base e início da mensagem de hoje, eu queria partilhar convosco o João 8,47, que nos diz, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês que não ouvem, porque não pertencem a Deus. Está implícita aqui uma promessa de Deus neste texto, ou não está? O que é que vocês acham? Qual é a promessa de Deus que está aqui implícita? Que se eu pertenço a Deus, o que acontece? Eu ouço o que Deus diz. Então, porquê que tão frequentemente nós nos interrogamos o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer, que escolha eu hei de tomar, que caminho eu hei de seguir? Já nos interrogamos isto ou não? Muitas vezes nos perguntámos que profissão eu hei de ter, quando somos jovens, ou que companheiro eu hei de ter. Muitas vezes nos perguntámos já, numa vida mais adulta, tantas interrogações, desde coisas pequeninas. O que é que eu devo comer? O que é que eu devo vestir? Até decisões importantes na nossa vida. Mas a promessa de Deus está lá. Em João 10,27 diz, Então queria começar estas sete maneiras de, de certa forma, ouvir a voz de Deus e pedirmos orientação a Deus. Queria começar pela mais simples. Uma que todas as pessoas neste planeta têm acesso. Já somos quase 8 mil milhões de pessoas no planeta Terra. E há uma maneira de Deus nos orientar que está disponível não só às duas ovelhas, como acabámos de ler, mas a todos os seres humanos que vivem e que viveram no planeta Terra. Alguém sabe qual é esta maneira de sermos orientados por Deus? Vamos ler. Isaías 30,21 diz o seguinte, este é um texto muito interessante. E os teus ouvidos ouvirão a palavra de que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho. Andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Isto é um texto estranho. O que é que vocês percebem deste texto? De que é que este texto está a falar? O que é isto, esta voz que eu ouço detrás de mim a dizer-me, este é o caminho, segue por ele, não desvires nem para a esquerda, nem para a direita. Muito bem, ouvi uma resposta a dizer que é consciência, a nossa voz da consciência, certo? Mais, existe mais alguma sugestão? Voz do Espírito Santo, muito bem, mais? Mais alguma opção? Vamos ver. É interessante, podemos dar vários nomes, mas refere-se exatamente à mesma coisa. É, de facto, a disponibilidade que existe na mente de cada ser humano de ouvir diretamente a voz de Deus. Como? Pela presença do Espírito Santo. Aliás, nós não podemos escapar. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seul a minha cama, eis que tu ali estás também. Não há maneira de nenhum ser humano fugir a exatamente esta voz. Esta maneira de sabermos a vontade de Deus. Para simplificar um bocadinho, queria partilhar duas ou três citações que nos ajudam a perceber um bocadinho melhor como é que isto funciona. Diz assim, em primeiro lugar, temos então aqui um outro título para esta voz. A voz do dever é a voz de Deus. Um guia interior enviado do céu e não devemos brincar com o Senhor sobre este assunto. Muitas vezes chamamos a voz de consciência e aqui tem um outro título. A voz do dever. O que é a voz do dever? O que é isto da voz do dever? Já vos aconteceu alguma vez? Vamos a um exemplo simples. Ruben, tu devias de fazer a cama. Não devias deixar a cama assim toda estragada. Alguma vez ouviram esta voz? Ruben, tu devias ajudar aquela pessoa. Ruben, tu devias fazer isto. Há uma vez ouviram esta voz? Que voz é esta? É a voz do? É a voz do dever. Deus diz-nos, Ruben, tu devias fazer isto. Não devias deixar isto assim, desta maneira. Tu devias ajudar a tua esposa a lavar a louça. Tu devias... Não sei, vocês têm esta voz convosco. Têm ou não? A voz do dever é a voz de Deus a falar com cada um de nós. O Espírito Santo contende só com o seu povo. Só com aqueles que aceitam a sua vontade. Não? O que é que eu disse ao bocado? Com todo o homem. Homem no sentido de ser humano também. Homem e mulher. Criança, jovem, tudo. É a voz de Deus falando ao coração. Por isso nós já temos aqui uma maneira muito simples. Nós sabemos algumas coisas que Deus quer que a gente faça ou não. Porquê? Porque Ele insiste connosco. Não adianta nós fugirmos. Ele insiste connosco. Não só Ruben faz, mas também Ruben não... Não... Faças. Já vos aconteceu... Dizer uma mentira? E depois ter na vossa mente uma luta tremenda a dizer Não devias ter feito isso. Já vos aconteceu estarem prestes a fazer alguma coisa que sabemos que está errado e Deus insistir connosco Não faças isso. E o que é que eu quero fazer? O que é que eu quero fazer? Quero fazer aquilo. Esta é a voz de Deus ao nosso coração. Quando alguém se recusa a dar ouvidos aos convites, reprovações e advertências do Espírito de Deus, sua consciência se torna cauterizada. E na próxima vez que for aconselhado, será muito mais difícil atender do que antes. E assim sucessivamente a cada repetição. A voz... Desculpem. A consciência é a voz de Deus. Ouvida em meio ao conflito das paixões humanas, quando resistida, o Espírito Santo de Deus é entristecido. Muito bem. Então nós já temos aqui uma que é simples, que está disponível a todo ser humano e que todos nós já sentimos, todos nós já ouvimos. A voz do dever, a voz da consciência, que nos diz, como lemos a Isaías, este é o caminho, segue por ele, Ruben, Sabes que este caminho está certo? Ou então Ruben, Sabes que não deves fazer isto? No entanto, esta maneira de nós percebermos a vontade de Deus na nossa vida é limitada. E porquê que é limitada? A Bíblia diz-nos que Deus não está-me em conta os tempos de ignorância. O que é que isto quer dizer? Que se eu não sei que algo está errado, e eu não sou responsabilizado por... Então já repararam que a nossa voz da consciência, a voz de Deus, vai mudando à medida que eu vou fazendo o quê? Que eu vou aprendendo mais. Porque a nossa voz da consciência não nos vai acusar de algo que nós desconhecemos. Nem nos vai mandar fazer algo que eu não sei que está correto fazer. Então existe um limite. Então entra aqui um outro aspecto diferente. Qual é esse aspecto? Outra maneira de nós sabermos a vontade de Deus para a nossa vida. Josué 1, 8 a 9 diz-nos Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atumorizes nem te espantes porque o Senhor Deus está contigo por onde quer que andares. Que outra maneira é esta então que nós sabemos a vontade de Deus para a nossa vida? Está aqui, não é? A palavra de Deus. Vocês acham que para um cristão adventista do sétimo dia hoje aqui sentado a ouvir esta mensagem que faz algum sentido para eu perguntar a Deus alguma coisa que Ele já nos revelou pela sua palavra? Estão percebendo o que eu estou a dizer? Senhor ajuda-me porque eu não sei o que é de fazer quando Deus já está aqui a dizer exatamente para aquela situação que a atitude acaba de tomar. Faz sentido? Não faz sentido. Então qual é uma maneira fundamental para eu saber a vontade de Deus para a minha vida para eu pedir orientação a Deus é através do estou sozinho na sala já estão todos a dormir então é através do estudo da palavra de Deus Muito bem A Bíblia é para mim a revelação de Jesus Cristo Perguntais porque creio em Jesus porque é para mim um divino salvador porque creio na Bíblia porque achei que ela é a voz de Deus falando a minha alma Podemos ter em nós mesmos o testemunho de que a Bíblia é verdadeira de que Cristo é o Filho de Deus A Bíblia é a voz de Deus a falar-nos tão seguramente como se pudéssemos ouvir com os nossos ouvidos Se compreendêssemos isto se nós compreendêssemos exatamente isto se valorizássemos exatamente isto reparem abriríamos a palavra de Deus com respeito e buscaríamos seriamente as suas leis Ler e contemplar as Escrituras seria considerado para mim como uma audiência com o Deus Eterno Vocês alguma vez pensaram nisto desta maneira? Pensaram alguma vez que poderíamos ir ao trono de Deus aceder ao trono de Deus e falar com Ele e receber dEle o que é? orientação para a nossa vida É isto que é o estudo da palavra de Deus É como se fosse uma audiência com o Deus Eterno Já temos então duas maneiras de saber a vontade de Deus de perceber como devemos dirigir a nossa vida A voz do dever da consciência e pela palavra escrita Mas existe mais em 2 Timóteo 4 1 a 2 diz o seguinte Conjuro-te pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino que pregues a palavra Istos a tempo e fora de tempo Redarguas repreendas exortes com toda a longanimidade e doutrina Qual é esta outra maneira que muitas vezes e eu posso falar na minha vida muitas vezes e eu percebi escolhas que tinha a fazer na minha vida com exatamente o que está ali escrito com a palavra pregada Muitas vezes Deus usa outras pessoas para nos trazer exatamente a sua vontade Quando a palavra é exposta vocês devem lembrar-se que é a voz de Deus que lhes está falando por meio do servo Espero que neste momento isto esteja a ser uma realidade nesta pregação Em Romanos Paulo diz e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo Isto apenas é válido se a pregação for baseada em que? No que algum filósofo disse ou na minha opinião é isso? Quando é que a palavra de um pregador é a voz de Deus? Quando ela é baseada 100% nas escrituras? Muito bem Já vimos as três mais fáceis Todos nós conhecíamos isto certo? Todos nós sabemos perfeitamente que Deus nos fala ao nosso coração através da voz do dever da voz da consciência através da sua palavra escrita através da sua palavra pregada Mas existe mais maneiras de sabermos a vontade de Deus Vamos então se calhar entrar naquelas mais difíceis mas se calhar mais importantes Jó 42 diz-nos o seguinte Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido O que é um propósito de Deus? É o que é? É um plano que Deus tem certo? E pode ser também um plano que Deus tem para a minha Deus tem um plano para a minha vida Deus tem um plano para a vida de cada um de vocês Tem ou não tem? Muito bem Então este sexto está-nos a dizer que se de facto o plano que Deus tem para a minha vida for posto em prática o que é que pode impedir esse plano? O que é que pode impedir esse plano? Só uma pessoa que respondeu se eu quiser pôr em prática o plano de Deus para a minha vida há alguma coisa que pode impedir O que é que diz o texto? Nenhum dos propósitos de Deus pode ser Ok Então nós vamos aqui falar rapidamente sobre uma outra maneira é a providência Alguém sabe o que é a providência de Deus? A providência de Deus tem é claro vários aspectos Deus por exemplo promete que nos vai o que? Por exemplo que vai providenciar por nós certo? Promete ou não promete isso? Promete que quer orientar a nossa vida mas este aspecto da providência que eu estou a falar é algo que nós pela providência de Deus podemos perceber que estamos a ir no caminho certo Olha reparem Romanos 8 27 diz-nos o seguinte E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que segundo Deus intercede pelos santos e sabemos que só aqui um pequeno à parte o Pedro devia saber mais ou menos o tema não é? que ele leu exatamente estes textos para referir um aspecto mas reparem a riqueza da Bíblia não é? Eu vou pegar exatamente no mesmo texto para referir outro aspecto Continuemos e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito porque os de antes conheceu também os predestinou para ser desconformes à imagem do seu filho É muito interessante e eu destaquei aqui duas partes deste texto Primeiro cada um de nós foi predestinado para sermos como Jesus Cristo Nós somos o único obstáculo para isso como é óbvio Mas sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Ou seja se eu coloco a minha vida nas mãos de Deus se eu me consagro ao Senhor se eu de facto entrego a minha vontade a Deus então o que é que vocês acham? Existe mais ou menos probabilidade de Deus estar a dirigir a minha vida? Perceberam a pergunta? Certo? Temos um grande exemplo disto mesmo da providência de Deus e esse exemplo é Nemias Nós não temos tempo para ver a vida de Nemias Penso que conhecem os irmãos conhecem mais ou menos o que é que se passou por Nemias Nemias despertou este homem funcionário do rei e colocou no seu coração uma missão impossível Acham que era possível a Nemias fazer aquilo que ele fez se não fosse a providência de Deus? Vamos resumir a história muito rapidamente diz assim Enquanto Nemias implorava o auxílio de Deus não cruzou não cruzou os braços julgando que não tinha mais nenhum cuidado ou responsabilidade quanto ao seu propósito de restaurar Jerusalém com admirável prudência e previsão providenciou todos os preparativos necessários para garantir o êxito do empreendimento o exemplo desse santo homem Nemias deve servir de lição a todo o povo de Deus mostrando que não devem apenas orar com fé mas o que é que diz? Trabalhar com diligência e fidelidade mesmo que como no caso de Nemias o que fosse a missão que ele tinha era impossível para ele ele nem sequer tinha permissão para sair da posição em que ele estava quanto mais ir a restaurar Jerusalém quantas dificuldades encontramos quantas vezes esturvamos a operação de quem? da providência de Deus a nosso favor então existe providência de Deus certo? por julgar que a prudência a provisão e o esforço têm pouco que ver com a religião isto é um erro grave homens de oração devem ser homens de ação oração complementada pela ação os que são prontos e voluntários encontrarão meios e modos de trabalhar Nemias não ficou dependendo de coisa incerta pediu àqueles que se achavam em condições de ofertar os meios que lhe faltavam e depois o que aconteceu? a providência de Deus fez o que? o que é que a providência de Deus fez? aquilo que era impossível de Nemias fazer o senhor move ainda o coração dos reis e governadores em favor do seu povo e foi exatamente o que o senhor fez na altura de Nemias então nós temos aqui a providência de Deus eu não tenho assim muito tempo mas eu gostava se me permitissem de contar algumas experiências na minha vida que me ajudaram a entender como estas coisas funcionam quem me conhece sabe que eu tenho alguma dificuldade em falar das minhas coisas digamos assim do que se passa comigo do que vai passando até a minha esposa se queixa que eu nem com ela partilho o que vai cá dentro mas eu penso que é interessante nós pomos isto em questões práticas do dia a dia e vou-vos dizer algo que aconteceu na minha vida com o único objetivo de que possámos entender o que é isto da providência de Deus decorreu o ano de 2008 ok eu e a minha esposa vivíamos num apartamento em Grijó num T2 com 110 metros quadrados e porque é que eu estou a dizer isto porque no ano anterior nós tínhamos colocado a empresa em nosso nome começámos uma nova atividade e as coisas começaram a como é que eu ia dizer começaram a subir o trabalho começou a ser bastante e para terem uma ideia nós estávamos num apartamento e tinham mais de 100 computadores espalhados pelo apartamento que tinham que subir e descer pelo elevador e que faziam parte do nosso negócio e então nós estávamos ali numa situação de ruptura ou seja tínhamos de tomar uma decisão não podíamos continuar mais assim e por um lado o mais óbvio se calhar era nós tínhamos termos um espaço para trabalhar se calhar abrimos uma loja mas eu pôs-me a fazer contas e eu pensei bom nós já tínhamos um apartamento alugado depois temos que pagar mais uma loja alugada depois duas contas da água duas contas da luz isto não me parece ser uma boa ideia então qual foi a ideia que nós tivermos procurarmos uma casa que tivesse uma garagem grande ou que tivesse um sítio onde nós pudéssemos trabalhar mais à vontade mas havia alguns problemas então nós colocámos isto nas mãos de Deus dissemos bom se for a tua vontade então ajuda-nos neste nosso desafio fomos ver algumas casas e não era bem aquilo que nós queríamos entretanto fomos ver uma casa e quando eu vi aquela casa sair alguma coisa me dizia que aquela era a casa que nós devíamos comprar mas havia vários problemas um problema era que aquela casa estava um bocadinho fora do nosso tratamento fizemos o cálculo à prestação que poderíamos pagar e eu tinha somado todas as despesas da renda do apartamento da renda da possível loja das contas da luz das contas da água e tínhamos chegado a uma conclusão que era melhor aquela solução fomos pedir opinião ao banco e o banco disse assim bom na vossa situação é impossível comprar uma casa porque apenas há um ano atrás tínhamos colocado a empresa em nosso nome não tínhamos declaração de IRS não tínhamos forma documental de poder obter o financiamento para essa casa mas alguma coisa me dizia que eu devia de tentar e a tinha assim eu fiz e a Sónia fizemos colocámos demos o que tínhamos e o senhor do banco disse assim bom eu vou fazer isto só por descar consciência porque nem vale a pena e colocou os documentos na altura exatamente no mês que nós colocámos os documentos a taxa de juros estava a 5.8% já nem nos lembrámos deste tipo de taxas e a simulação dava o limite daquilo que a gente achava que era sustentável para nós passadas algumas semanas veio a resposta sabem qual foi a resposta do banco enquanto nós orámos nós dissemos assim a Deus bom isto é muito simples nós temos possibilidades de comprar a casa temos possibilidades de apagar não temos a documentação necessária mas dissemos a Deus temos uma condição não queremos fiador só aceitaremos comprar a casa se não existir fiador quando nós entregámos os papéis no banco o senhor do banco disse a única hipótese que vocês têm isto vai vir recusado a única hipótese que vocês têm é um fiador mas sabem o que aconteceu? o banco disse que sim não perguntou absolutamente nada o senhor do banco quando chamou primos lá e disse assim olha é assim eu não sei o que aconteceu mas isto é impossível mas para mim está tudo bem mas sabem qual é o mais estranho? é que precisamente naquele mês rebentou a crise económica de 2008 e sabem o que aconteceu? os bancos cortaram o crédito a toda a gente e foi precisamente nesta altura que foi aprovado para mim isto foi a providência de Deus e eu fiz aquilo que eu podia fazer não podia fazer mais nada nas palavras daquele senhor era impossível no entanto quando é da vontade de Deus o que é que lemos no texto? lembram-se? nada pode o que é que diz o texto? impedir quando veio a primeira prestação em fevereiro de 2019 a taxa de surto tinha descido mais de 4% em vez de pagar o valor que a gente tinha simulado a pagar a primeira prestação pagámos menos 500 euros do que íamos pagar e passado poucos meses estávamos a pagar um terço daquilo que era suposto pagarmos e durante os anos que decorreu o empréstimo sempre pagámos cerca de um terço ou seja foi exatamente no mês certo na altura certa e de uma forma que era impossível porque é que eu trago esta história? eu não sei poucas pessoas conhecem esta história se calhar meus pais e minha esposa porque nesta história nós conseguimos entender assim como na história de Neemias que Deus quando é da sua vontade o que é que Ele faz? Ele dificulta ou ajuda? o que é que vocês acham? estou sozinho outra vez a providência de Deus o que é que faz? ajuda abre portas mas sabem que também já há altura na nossa vida que foi exatamente o contrário em que as portas fechavam em que as portas fechavam e nós insistíamos insistíamos e sabem o que acabamos por fazer? algo que nos arrependemos mais tarde por isso que é importante nós compreendermos que na vida de um cristão quando o cristão entrega a sua vida o seu plano nas mãos de Deus devemos prestar atenção exatamente à providência de Deus mas vamos continuar que ainda falta mais está bem? Deus também diz e isto há situações em que já repararam que estamos a cobrir vários tipos de situações uma coisa é eu ir fazer algo que eu sei que não devo fazer e Deus está ali a mostrar-me claramente através da sua consciência outra coisa é algo que eu sei que Deus estava a dizer que deves fazer muito bem primeiro ponto que vimos outra coisa é eu claramente na palavra de Deus ver uma resposta que me diz Ruben a este caminho a seguir ou um pregador pregando a palavra de Deus que me mostra um detalhe que eu nunca tinha reparado e que me mostra o caminho outra coisa é ver as portas a abrirem-se e realmente Deus a dizer me segue por este caminho mas por vezes é-nos impossível saber por todos estes pontos qual é a vontade de Deus para a nossa vida e então aqui entra uma outra maneira Malaquias 3.10 diz fazei prova de mim diz o Senhor dos exércitos é Deus que está a mandar fazer isto? certo claro que o contexto do resto do texto está relacionado com os dízimos está bem mas não é esse contexto que eu quero trazer para aqui mas Deus diz fazei prova de mim já aqui ou lembram-se na vossa vida de alguma vez serem feito prova de Deus Juízes 6 diz o seguinte este este é um e eu estou a mostrar este texto porque este texto fez diferença na minha vida já vou explicar rapidamente porquê e disse Gedeão Deus conhecem esta história? não conhecem? se as de livrar Israel por minha mão como disseste Gedeão estava num momento tremendo da sua vida ele precisava ter a certeza que era da vontade de Deus seguir aquele caminho e o que é que ele fez? eis que eu purei um novelo ou um novelo de lá na eira e se o orvalho estiver somente no novelo e toda a terra ficar seca então conhecerei que has de livrar Israel por minha mão como dissestes e assim sucedeu que no outro dia se levantou de madrugada e apertou o novelo e o orvalho que espremeu no novelo encheu uma taça de água o que é que ele fez aqui Gedeão? o que é que ele está a fazer aqui? prova está a pedir a Deus uma prova para saber qual o caminho que havia de seguir e ele ficou contente com esta primeira prova? pois e então e disse Gedeão a Deus não se acenda contra mim a tua ira se ainda falar só esta vez rogo-te que só esta vez faça a prova com o novelo rogo-te agora ao contrário ao contrário é bem mais difícil não é? portanto ele chegou viu o novelo molhado toda a terra à volta estava seca exprimeu o novelo que até encheu uma taça mas eu pôs-te a pensar se calhar não sei se calhar a água estava ali e não secou e nos outros sítios secou se calhar ficou com o que? com dúvidas então pediu uma coisa que é impossível rogo-te que só desta vez faça a prova com o novelo rogo-te que só o novelo fique seco e que toda a terra haja orvalho e Deus assim fez naquela noite pois só o novelo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho vocês vão imaginar Gedeão a chegar lá de manhã olhar para o novelo de lá no chão seco e todo o resto da relva ou do chão estar com o orvalho é isto possível? não é possível mas desta forma Deus mostrou a sua vontade a Gedeão temos então aqui uma quinta maneira de sabermos a vontade de Deus provar a Deus eu não sei se já alguma vez na vossa vida isto foi uma realidade eu sei que o tempo vai um bocadinho avançado mas permitem-me que conte mais uma experiência sim ou não? sim? muito bem decorria o mês de janeiro de 1999 e perante mim esteve aquele que provavelmente até hoje foi o maior dilema da minha vida e eu lembrei-me de Gedeão bom alguns dias antes no dia 30 de dezembro de 1998 eu comecei a namorar com uma rapariga com uma uma jovem e eu agora sempre que adevo rapariga em público tenho dificuldade sabem porquê? e eu quando várias vezes faço mensagens para o Brasil ou quando vou ao Brasil se eu disser isto no Brasil é um escândalo então eu tenho que dizer moça tenho que me lembrar de dizer moça e agora lembrei-me deste pormenor com uma jovem vou dizer assim que é mais fácil dá para todos com uma jovem que eu rapidamente percebi que na minha visão era impossível ser o plano de Deus acham que escolher o companheiro ou a companheira é uma decisão importante na nossa vida o que é que vocês acham? é uma decisão importante? sim e eu tinha medo de estar a tomar a decisão errada a Bíblia diz que é importante nós escolhemos uma pessoa que partilhe de quê? é verdade a Bíblia apresenta um conselho para o povo de Deus que deve escolher alguém que tenha os mesmos ideais tenha a mesma a mesma fé e isso é importante bom mas não era só isso porque eu sei que a Bíblia apresenta que existe solução para isso Moisés não causou com alguém do povo de Deus certo? José não casou com alguém que era o povo de Deus certo? com quem é que José casou? com uma egípcia não era só egípcia ela era filha do principal sacerdote pagão do Egito mas estas duas duas jovens com quem eles casaram duas em ambas aconteceu a mesma coisa sabem o que aconteceu? sabem o que aconteceu? ninguém sabe? o que aconteceu a elas? elas se converteram então eles casaram com alguém que era o quê? que era da mesma fé porque elas se converteram bom mas eu achava isso muito difícil essa jovem era uma católica não praticante que acreditava simultaneamente na criação e na evolução que gostava do ocultismo e da astrologia e eu imediatamente achei que estava-me a meter na maior olhada da minha vida então lembrei-me de Gedeão e o que é que eu fiz? bom janeiro de 99 eu orei ao Senhor e disse assim é assim e eu estou convencido que estou a fazer errado mas preciso sejas tu a me dizer eu não tenho maneira de saber aos meus olhos de acordo com o que eu conheço da tua palavra eu estou-me a meter numa alhada no entanto eu preciso saber se estou ou não eu preciso sejas tu a me dizer conhecendo esta história de Gedeão disse a Deus olha mostra-me alguma coisa na tua natureza algum fenómeno que eu nunca tenha assistido na minha vida e eu irei saber então que esta é a tua vontade no sábado à noite logo a seguir eu e essa jovem juntamente com outro casal estávamos a caminhar aqui nas planadas de espinho em frente ao mar era perto da meia-noite estava uma noite agradável e nós decidimos fazer uma coisa que acho que foi a única vez que fizemos decidimos ir para a areia estava uma noite estrelada sentámos-nos a ver as estrelas portanto estava eu com esta jovem e estava o casal ao lado e estávamos a conversar e a olhar para o céu estrelado e naquele momento eu assisti ao fenómeno mais extraordinário que eu já vi na minha vida sabem quem é meteorito não sabem? já todos vimos meteoritos bom eu vi aquilo que eu vi não foi meteorito foi uma bola de fogo atravessar o céu e a explodir uma coisa que durante alguns segundos me deixou sem palavras e eu virei-me para esta jovem e disse tu viste aquilo? e ela sim ainda estávamos os dois a achar que aquilo era algo de extraordinário naquele momento eu senti na minha mente está aqui a prova que tu me pedistes e eu olhei para o lado ou para o outro casal que estava ao lado e disse vocês viram aquilo espetacular que acabou de acontecer? sabem qual foi a resposta daqueles dois jovens que estavam como nós a olhar para o céu? sabem qual foi a resposta deles? não não vimos nada e eu fiquei assim a pensar bom eu fui para casa e sabem o que é que me aconteceu? aconteceu com o Gedeão eu comecei a ficar com dúvidas e eu pensei então mas de facto aqui foi extraordinário mas isso foi uma coincidência e se realmente aconteceu aquilo e de facto eu nunca assisti aquilo mas aquilo é uma coisa que acontece e então o que é que eu fiz? o que é que acham que eu fiz? a mesma coisa que o Gedeão fez não é? tive que pedir outra prova ao Senhor então eu estava a orar mas eu não sabia o que é que havia de pedir a Deus e eu orava ao Senhor e dizia Senhor perdoa a minha falta de fé mas eu preciso ter a certeza absoluta eu preciso de provar mais uma vez como dizia o Pedro eu peço desculpa de eu ando sempre aos cameramenas eu ando sempre a estar-se para a frente mas é mesmo assim assim faz com que vocês também estejam atentos e então não sei porquê irmãos eu digo-vos não sei porquê a minha oração foi a seguinte Senhor tu sabes que eu há cinco anos te peço que sejas tu a escolher a pessoa com quem eu passo o resto da minha vida e então eu peço-te e não sei porquê que pedi isto irmãos sinceramente que teria toda a lógica que a outra pessoa tivesse a mesma vontade e eu terminei a oração eu não percebi muito bem porque é que eu disse aquilo mas terminei a minha oração dois ou três dias depois nós estávamos a conversar e eu ia ser jovem e e ela disse-me Ruben eu tenho uma coisa para te dizer tu sabes que eu sou católica mas eu nunca acreditei em rezas e eu quando era pequenino é pequenino ensinar-me a orar e eu todas as noites antes de dormir eu leio um pedido da bíblia e faço uma pequena oração e dá um ano para cá e eu tenho andado a pedir a Deus que me mostre a verdade porque eu estou muito confusa e que me traga alguém que me mostre a verdade e que traga alguém que seja o meu companheiro e eu acho que essa pessoa és tu mais uma vez Deus cumpre as suas promessas hoje sou casado com essa jovem está ali sentada não tem coragem neste momento para olhar para mim mas o que é certo nós não somos o casal perfeito nós discutimos nós temos as nossas as nossas diferenças e dificuldades mas há uma coisa que nós temos a certeza absoluta sabem qual é? que foi Deus que nos escolheu um para o outro e isso só foi possível porquê? porque fizemos aquilo que Deus nos pede provar a sua vontade eu não sei contra vocês mas eu tinha pavor de de eu me comprometer com alguém para o resto da minha vida que não fosse a vontade de Deus e por isso eu peguei neste exemplo de Gideão e a hora já bem avançada e na Salmos 3 e 5 ainda faltam duas eu vou tentar rapidamente bom desculpem mas isto não é muito fácil provar a Deus é de facto uma maneira que Deus próprio nos diz que devemos fazer quando precisamos ter a certeza absoluta que este é o caminho a seguir número 26 e avançando para o nosso sexto ponto número 26 diz o seguinte mais uma forma nós temos a certeza da vontade de Deus para outro tipo de escolhas todavia a terra se repartirá por sortes segundo os nomes das tribos de seus pais herdarão segundo sair a sorte se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos em números e em vários outros textos bíblicos Deus apresenta-nos uma outra maneira de nós sabermos a sua vontade qual é esta vamos ler a primeira de cónicas e os repartiram por sortes portanto o outro era para dividir a terra de Israel que foi dividida como tirando sortes agora aqui para escolher como se iria organizar as coisas no santuário o que é que diz e repartiram por sortes uns com os outros porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus assim dentre os filhos de Eleazar como dentre os filhos de Tamar estes também lançaram sortes com os seus irmãos os filhos de Arão perante o rei David Isadoc e Aimelec e os seus famílios dos sacerdotes e entre os levitas assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores nós já vimos várias maneiras diferentes mas esta é uma maneira que é importante muitas vezes quando temos que decidir ou escolher pessoas para determinada função Novo Testamento em Atos 1 diz e apresentaram dois José chamado Barçabás que tinham o sobrenome do Justo e Matias e orando disseram tu Senhor conhecedor dos corações de todos mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte deste ministério postulado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar e lançando-lhe sortes caiu a sorte sobre Matias e por voto comum foi contado com os onze apóstolos então aqui a nossa sexta maneira de percebermos então de sabemos qual é a vontade de Deus é lançar sortes bom eu quero vos dizer que esta é uma maneira muito difícil e que pode ser até perigosa também mas é uma maneira que Deus nos apresenta diz assim vamos vamos resumir isto aqui um bocadinho diz assim aprendemos destes passos da escritura a escolha de Matias isto é o comentário à escolha de Matias que o Senhor tem certos homens para ocupar determinados cargos se nos dias de Cristo foi necessário que os crentes usassem de prudência para a escolha dos homens para cargos de responsabilidade nós que vivemos neste tempo certamente precisamos usar de grande descrição devemos apresentar a Deus cada caso e com oração fervorosa pedir-lhes que escolha por nós em todos os casos em que isto foi posto em prática nos tempos bíblicos isto era feito da seguinte forma primeiro tinha de haver uma consagração total dos intervenientes perceberam o que eu acabei de dizer? Primeiro tinha de haver uma consagração total muitas vezes com jejum muitas vezes com oração para que Deus pudesse intervir desta maneira e eu não sei se é de contar esta experiência ou não uma vez na minha empresa estava perante uma decisão difícil eu precisava de uma pessoa para uma determinada função e estava com muitas dúvidas havia vários candidatos para essa função e eu perguntava a Deus quem é que eu haveria de escolher e então eu tirei uma tarde tirei um dia e eu fiz jejum naquele dia e passei a tarde em oração e no final eu pedi a Deus que fosse ele a escolher e eu usei exatamente este método que estava aqui e eu tirei o primeiro nome e Deus disse que não e o segundo e Deus disse que não e o terceiro e Deus disse que não e o quarto e Deus disse que não e eu não tinha mais nomes eu não sei qual é a probabilidade de haver quatro não seguidas e então aqui atrás da minha mente havia um nome que estava a surgir e me dizia mas não tem lógica nenhuma zero lógica e até estava com vergonha de perguntar a Deus e eu perguntei a Deus e sabem qual foi a resposta? sim uma pessoa que eu nunca iria escolher e foi digo-vos uma grande benção mas sabem em que eu um bocado dizia-vos e é verdade mesmo que tenhamos muito boas intenções muitas vezes confiámos no nosso discernimento e cometemos erro uma vez havia um projeto missionário qual foi convidado a participar e juntámos algumas pessoas com o intuito de fazer algo de extraordinário e após alguns meses de preparação após alguns meses de iniciação algo estranho começou a acontecer nada acontecia tudo corria mal parecia que o nosso objetivo estava cada vez mais distante e sabem o que é que eu me lembrei? e veio-me este pensamento e eu estou falando isto porque queria partilhar convosco é como se Deus não estivesse a dizer tu nem sequer oraste para perguntar a minha opinião quantas vezes nós fazemos isto na nossa vida irmãos quantas vezes nós tomamos decisões importantes quantas vezes nós tomamos caminhos na nossa vida e nem sequer perguntamos a Deus se é de sua vontade mas de todos estes seis maneiras de saber a vontade de Deus há uma que era aquela que Deus gostaria que fosse uma constante na minha vida e na vossa vida eu não sei o que é que vocês acham desta lista estamos mesmo quase a terminar peço desculpa já estão quase 45 minutos mas na realidade Deus nem queria nenhuma destas mas a sétima é aquela que Deus queria é aquela que José colocou no seu coração a caminho do Egito é aquela que Paulo colocou no seu coração no caminho para Damasco é aquela que Inóquio colocou no seu coração quando nasceu o seu primeiro filho 2 Coríntios 3 5 diz-nos não que sejamos capazes por nós mesmos pensar alguma coisa como de nós mesmos mas a nossa capacidade vem de Deus e há diversidade de operações mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade sabem qual é esta sétima é que Deus queria que eu fosse a sua vontade sabem o que é que isto quer dizer é que a minha vontade aquilo que eu quero fazer e a vontade de Deus fossem o que é iguais a mesma Deus como acabámos de ler queria em nós fazer o que é o querer e o efetuar de acordo com a sua vontade este é o plano de Deus para nós nós vemos homens que foram o cumprimento desta promessa e esta promessa que Deus gostaria de fazer hoje em cada um de nós nós estamos sempre a lutar contra a vontade de Deus a nossa luta nesta terra é entre a nossa vontade e a vontade de Deus eu sou o único obstáculo para que a vontade de Deus não se cumpra na minha vida já pensamos nisto a natureza amana está sempre lutando por se manifestar por vir ao de cima a pessoa que é aperfeiçoada em Cristo deve primeiro ser esvaziada do orgulho da autossuficiência então haverá silêncio no coração e a voz de Deus pode ser ouvida assim o espírito poderá encontrar livre acesso é isto que Deus está à espera de ter livre acesso ao nosso coração à nossa vida deixe Deus trabalhar em e através e através de você então você poderá dizer como Paulo logo já não sou mais eu quem vivo mas Cristo vive em mim mas até que eu seja sacrificado no altar até que deixemos o Espírito Santo nos moldar e nos formar à semelhança divina não podemos alcançar o ideal de Deus para nós último texto o Senhor necessita de homens e mulheres que levem com eles na vida diária à luz de um exemplo piadoso homens e mulheres cujas palavras e ações mostrem que Cristo está habitando no coração ensinando conduzindo e guiando e ele precisa de homens e mulheres de oração que ao lutarem juntos com Deus obtenham a vitória sobre o eu e então saiam para comunicar aos outros o que eles receberam da fonte do poder este é o plano de Deus para a minha vida este é o plano de Deus para a tua vida em coisas tão pequenas nós rejeitamos a vontade de Deus porquê que nós fazemos isso? porquê que constantemente eu e Deus estamos a lutar um contra o outro? e às vezes em coisas tão simples da nossa vida o que é que é preciso para eu abdicar da minha vontade? o que é que é preciso? foi abdicar do meu direito de decidir que caminho eu hei de seguir quem acham que é capaz de uma melhor maneira de escolher o caminho a seguir? eu que só conheço o passado e estou a viver o presente ou aquele para quem o passado o presente e o futuro são a mesma coisa o que é que vocês acham? Deus está à espera que cada um de nós abdiquemos da nossa vontade e que entreguemos a nossa vontade nas suas mãos e ele quer conduzir a nossa vida e ele quer que a minha vontade e a sua sejam a mesma estou-lhe disposto a fazer este sacrifício do eu e permitir que Deus dirija a minha vida quer nos pontos mais pequeninos desde fazer a cama uma coisa tão simples até às decisões mais importantes da nossa vida será que estamos dispostos a entregar nas mãos do Senhor? este desafio que eu deixo para todos nós para mim especialmente hoje que Deus nos abençoe a tomar a decisão correta amém